Bom, vamos ligar pela primeira vez. Tem gente aqui que já está bem interessada nele, viu? Então o primeiro passo é você verificar a versão que veio instalada no seu teclado. Você vai clicar aqui em menu, depois em version info ou botão número 5. Aqui nesse caso ele já veio com a versão 1.2, que é uma versão muito boa também. Se você comprou esse teclado com a versão mais antiga, ele vai vir com 1.0. E algumas considerações importantes que você precisa ter em mente antes de você fazer o update do seu teclado é que algumas pessoas tentam formatar o pendrive direto no computador e isso faz com que você vai conseguir copiar o arquivo para lá, o arquivo do update para o seu pendrive, porém na hora de atualizar ele não vai identificar o seu pendrive. ele vai dizer que não tem uma mídia ou que a mídia é inválida. Então é extremamente importante você fazer o processo de formatação pelo próprio teclado. Então aqui você vai clicar em menu, depois você vai em file e você vai na última opção, file utility e format. Então aqui, depois você vai clicar em format novamente. Então este é o processo para você formatar corretamente seu pendrive. Ele leva poucos segundos para fazer. Uma vez que ele apareceu completed, você então pode inserir ele no seu computador para fazer a cópia. O próximo passo então, para ficar mais fácil, você entra aqui no Google e você digita por Yamaha YC Update. E o primeiro link ele já vai te direcionar para o site da Yamaha. Você vai precisar aceitar os termos de cookies, submeter as preferências e pronto. Aqui você tem todas as informações referentes ao sistema operacional da versão 1.3, como que você faz para verificar a versão, como eu te mostrei no item anterior. Aqui ele vai te mostrar algumas melhorias, o que vem incluso nesse update. Por exemplo, ele tem um novo vibrato e um coros, foi adicionado para os órgãos FM. Nova configuração de panorâmico também foi adicionada para os live settings. Uma nova configuração também que permite mudanças simultâneas de parâmetros no key sections, na parte de teclas de pianos e tudo mais, também foi adicionado. Uma nova função também que mantém o rotation speed, a velocidade de rotação do Leslie, também foi adicionado. Novos live set sounds também foram adicionados. E novos new voices, que seriam novos timbres, também foram adicionados. Então, depois você vai enrolar a barra aqui e vai descer até o final, selecionar essa opção de as, I agree, que você lê os termos. E depois você vai clicar nesse arquivo aqui, nesse link, para começar o download do update 1.3. O update, obviamente, vai levar um tempo para você baixar. E aqui nessa guia aqui, caution, que seriam cuidados, Seriam algumas coisas que aí a Mahat fala, né? Que o update é apenas para o YC, isso é por sua conta em risco. E também aqui ele fala que todos os seus live sets, eles vão ser apagados. Então, é importante que você faça um backup desses seus live sets, antes de você prosseguir com o update. Eu não vou deixar aqui como fazer isso, mas, para quem tiver dúvida aí, deixa aí nos comentários que eu coloco um procedimento que é muito fácil, muito rapidinho. E aqui, uma vez que você terminou de fazer o download do arquivo, ele vai aparecer aqui esse arquivo .zip para você, dois cliques para se compactar. Ele vai gerar uma pasta igual essa aqui. E dentro dessa pasta, ele tem esse arquivo pgm, né? Esse arquivo pgm, que é o update em si. E ele tem também aqui alguns arquivos pdfs, com as alterações, alguns manuais novos. Porém, você só pode copiar esse arquivo pgm para o seu pendrive. Você não vai fazer aí a cópia de todos esses arquivos pdfs, que eles são totalmente desnecessários. E uma vez aí que você copiou esse arquivo pgm para o seu pendrive, Então, você pode remover o seu pendrive aí do seu laptop com segurança. Não esquece de ejetar ele, para não correr o risco de você danificar o pendrive. Então, agora é só a gente seguir para o próximo passo. Então, depois que você colocou o pendrive já no teclado, você coloca ele antes de ligar o teclado. Você vai, então, pressionar o botão Menu e, juntamente com o botão Store, e você vai, então, pressionar o botão Power do teclado com esses dois botões ligados. Ele vai levar um tempinho para ele entrar nesse modo de update. E, uma vez que ele mostrou na tela a informação da Current Version, que seria a versão atual, e New Version, que seria a nova versão, então, ele mostra ali a antiga 1.2 e a terceira 1.3. Se você apertar o Enter, ele vai começar. Se você apertar o botão, ele vai rebutar o teclado e vai cancelar a operação. Então, uma vez que você pressionar Enter, ele vai continuar com o update. Então, aqui ele está no passo de atualização. Ele mostra o percentual. Esse processo todo demora, mais ou menos, uns 20 minutos, de 15 a 20 minutos, dependendo da velocidade de leitura do seu pendrive. Então, cada onda leva, sei lá, de 2 a 3 minutos. E ele possui várias ondas de atualização. Então, uma vez que ele finaliza, você precisa apenas desligar o seu teclado, assim como ele orienta. Então, você desliga o teclado e liga novamente. Então, uma vez que o teclado ligou novamente, você vai clicar em Menu, vai no Version Info, e aqui, então, ele te mostra que você está na última versão, nesse caso, 1.3 do sistema operacional. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e deixe suas dúvidas nos comentários. E, em breve, eu vou trazer aqui para vocês primeiras impressões e o que eu achei dessa máquina fantástica. Valeu! E aí Obrigado.